E aí bonitão, cobiçando as coisas dos outros ainda achar bonito Quando eu passo de CBR com os cap no grito Qual é a sua, tá querendo ter que eu tenho Tá querendo ver que eu vejo onde cê vai com essa maticão Sem colírio vou chegar de jujulente rubi De Nike no pisante, conjunto padrão Paris Eu sei que na vitória cês vão ter que me aplaudir Pra confirmar até tive um déjà-vu, então respira Quanto cê plantou pra depois tu colher São poucos que faz essa porra aqui acontecer Não quero nada de ninguém, só tô fazendo o meu E se o destino for de acordo, nóis já enriqueceu Vivo agora que depois é nóis de novo Pra ti no pulso e pra fora o cordão de ouro Sente o drama dos menores da lama, não de fama Quem tá conquistando na raça, no ódio e sem ganância Se vir mandado eu atravesso o trem no meio do trilho Quer falar mal, mas não sabe de um terço como eu vivo É melhor servir de conselho, tudo tem seu tempo Que o retorno é mais forte que a MT cortando o vento Sinceramente, deixa tudo como tá Me faço de bobo, mas eu sei onde eu quero chegar Deixa fluir nosso momento, vai ser triunfal E vai ser tipo um tiro certeiro de para-pau Sinceramente, deixa tudo como tá Me faço de bobo, mas eu sei onde eu quero chegar Deixa fluir nosso momento, vai ser triunfal E vai ser tipo um tiro certeiro de para-pau Seja temperatura quente ou fria Quem tá no corre das conquistas, encara deserto e neblina É preciso escalar pra tá no topo da colina Rio que era represa, hoje é praia, piscina De dry e tabaco na seda Vida nós vivencia, mas lembro quando vivia na esquina Tirado como sem futuro pelas é povinha Que hoje vê nós ser procurado pela filhinha Que quer ver na tela, escutar as limas Gosta da picadilha, bandido, artista Quem colou no jet ainda chama as amiguinha Se antes era paz e amargo, hoje é vida docinha Se antes mal tinha água, hoje é chuva de ciroquinha Se antes não tinha nada, hoje é alta quantia E nós tá calando quem desmerecia Se antes era paz e amargo, hoje é vida docinha Se antes mal tinha água, hoje é chuva de ciroquinha Se antes não tinha nada, hoje é alta quantia E nós tá calando quem desmerecia Chutei o bode, essa esporteila do estrangeiro De Ralph Lari pesa as cordas, draco e verdadeiro Beat se joga pelas notas na Mercedes-Benz Comfortline no estilo, sei que você vem Fumaça sobe, refletindo de todos os momentos De Nakota, que era escasso, até mobilete Escape duplo da GS, vem cortando o vento Pelo barulho, elas gritam, olha o R7 Disciplina perante a quadrilha, só visão de cria Toma cuidado pra você não se arrastar Fala da minha vida, critica minha correria Mas nós é original e vamos originalizar Voando contra o vento, mostrando evolução Dispensa os falsários que tentam, mas sei que vai ser em vão E se na rua, corre fácil, todo meu carvão Churrasco no espaço, VIP, vida de patrão Tempestade veio, mas sei que não vai ficar Coça em pé nos freios, tem bala, vai decolar Chuva de siroque, bebe gote pra brindar Loura, uiva e negra, chama que nós vai bancar Visionário tem suas reverias, uma delas na vilinda Sai da frente que o guete vai decolar Superação dos mais cria, merecimento das cifras Mas nunca deixe, chama a desejar Visionário tem suas reverias, uma delas na vilinda Sai da frente que o guete vai decolar Superação dos mais cria, merecimento das cifras Mas nunca deixe, chama a desejar Mete de ouro e foco nos negócios O que era ódio, hoje é topo do pódio Canalizando o que eu passei Fase de vaca magra, agora é só na viseira do giro pela hora A tempestade hoje é de dinheiro Agora é tchau praqueles que se disparceiro Tá clareando pros quebrada Céu azul, várias garrafas e falta sal Pros bico que quer se igualar Os maloqueiro, minha chegada tá causando Temor, a dúvida é se eu vou de carro ou vou de moto Eu fiz das adversidades, eu tô na progressividade Fictício já se foi, hoje é de verdade A mansão na beira da praia de Ipanema Na condição porque cifrão não é mais problema Me lembro bem das roletadas Uns olhava, dava nada Ale, camisa rasgada, hoje é sola acostada Clareou, Deus abençoou Tempo abriu, tudo fluiu pelos lados de cá E quem já riu admitiu que não está pra embaçar Clareou, Deus abençoou Tempo abriu, tudo fluiu pelos lados de cá E quem já riu admitiu que não está pra embaçar E quem já riu minta, ninguém está pra embaçar E quem já riu matando Legenda Adriana Zanotto